Você sabe que nenhuma tradição melhor que o Japão, nenhuma tradição consegue melhor que o Japão manifestar esse sentimento. Porque existe uma educação desde a infância e desde sempre, as instituições, os pais, todo mundo educa as crianças para respeitar a hierarquia, respeitar a disciplina, respeitar a autoridade. E é uma coisa muito bonita que nós temos que aprender. Na Índia também é assim, mas a do Japão é diferente. No Japão existe um prazer, um orgulho de obedecer a pessoa que está transmitindo o conhecimento. E nos meus muitos anos de artes marciais, eu sempre fiz artes marciais nipônicas. Comecei com o judô, quando era guri, depois passei para o karatê, fiquei a vida inteira nele, depois fui para o aikido. Em todas essas artes, nós sempre observávamos a devoção, o respeito ao líder, que era o sensei. Ao mesmo tempo que o líder não pode e não deve exercer a liderança com autoritarismo, não deve achar que os outros estão ali para servi-lo, e sim que ele está ali para servir aos outros, O comandado, de uma forma recíproca, também deve sentir essa satisfação, esse orgulho, essa alegria de poder servir aquela pessoa que está numa posição tão delicada. Se você pensar bem, o líder é a pessoa que está na posição mais estressante, mais desgastante, mais tensa. Todas as responsabilidades são atribuídas àquele que está na liderança. Se um comandado errou, quem é que paga? É o cara que está na liderança. Um funcionário fez uma besteira, quem é que vai responder na justiça? É o empresário. Mas não fui eu que fiz. Sim, mas ele não era seu empregado. Então é você que vai responder na justiça. E todas essas relações que, entre nós, no país recente, todas essas relações que parecem ainda pouco encaixadas, que não estão funcionando muito bem, elas começariam a funcionar melhor se nós tivéssemos essa sensação gostosa do servir. Quando eu era menino, eu criei para mim um slogan em Esperanto. A frase é Elearni cai serve. Inclusive, naquela entrevista para a TV Estadão, a pessoa ouviu e escreveu qualquer coisa, mas não é o que eles escreveram lá, o que tem na legenda. A frase é Elearni. Elearni. Isto aqui não parece alguma coisa? To learn. Learni é o verbo aprender. Elearni. Aprender profundamente. Cai. Serve. Tudo que eu queria na minha vida era aprender e servir. E a minha vocação era ser o segundo. Eu queria muito ser o Satchela, o secretário, a pessoa que pudesse estar ali para ajudar, para elogiar, para apoiar, para providenciar. Ninguém me quis, como secretário ou como Satchela. Como os cães, eu tive que exercer uma função que não era minha, o que me deixa desconfortável. Você sabe que os cães, eles são ou dominantes ou submissos. E, às vezes, numa família, um cão submisso é obrigado a assumir a liderança, porque as pessoas, os humanos dessa família, não têm liderança sobre o cachorro. Deixam o cachorro fazer o que ele quiser. E aí, o cão, naquele instinto natural de matilha, ele sente que se ninguém aqui está mandando, que droga, tenho que ser eu. E aí o cachorro, que não é dominante, torna-se dominante e começa a dominar o seu humano, exigindo dele atenção, reclamando a comida, rosnando, incomodando mesmo. E isso deixa esse cão muito desconfortável, porque ele não nasceu para ser líder, ele não nasceu para ser um alfa-dominante, ele não é, geneticamente ele não é, mas ele tem que exercer aquela função, porque não tem mais ninguém. E eu me sinto um pouco com essa síndrome, porque eu não nasci para isso, não era o meu ideal, e eu acabei tendo o que fazer, porque não tinha ninguém que pudesse exercer essa função. Mas o meu ideal era esse, sabe? Eu me daria muito bem se tivesse nascido no Japão, que tudo que me dissessem, Terrozinho, vá fazer tal coisa! Rai! Lá ia eu. Mas é uma coisa, é um sentimento bonito, eu não vejo nenhuma humilhação nisso, não vejo mesmo. Eu contei a vocês que quando nós fomos fazer aquele curso na ADESG, tinha uma disciplina extraordinária. Contei? Não contei, né? Contei ou não contei? Olha, umas quatro pessoas fizeram assim, com veemência, como quem diz, não vai contar de novo, e os outros fizeram cara de paisagem. Tá bom, mas eu não vou contar de novo, só vou contar que tinha uma disciplina incrível, indescritível. Eles passaram a primeira aula inteira, que era uma aula de duas horas, só transmitindo as normas e regulamentos, como é que nós devíamos agir lá dentro. Você imagina duas horas só dizendo como é que seria, como é que seriam as outras aulas. E com toda a minha idade, com todo o meu histórico, eu não me senti nem um pouco incomodado, nem um pouco humilhado, diminuído. Eu cumpri aquilo com muita alegria, muita alegria. era rígido, era mais rígido do que no quartel onde eu servia o exército. E eu servi como soldado. E para não ter que contar tudo de novo, vou contar só o finzinho. Aí o delegado, que era o responsável pela ADESG, me disse, Derroso, você está gostando? Eu disse, estou gostando. O que você está gostando mais? Ele disse que eu estou gostando mais é a disciplina. Porque para mim está sendo uma experiência extraordinária, você não vê isso em lugar nenhum. A disciplina é incrível. Imagine a maior disciplina que você consiga fantasiar a partir de um filme que tem assistido sobre o treinamento dos Marines nos Estados Unidos. A ADESG é pior. Disciplina de um mosteiro budista no Tibete. É, no ADESG é pior. E olha, nem eu me senti humilhado ou diminuído, nem a Fernanda, com toda a liderança que ela tem. A Fernanda é brava. Ela ficou até o fim. Nem a Alessandra, que é a nossa assessora de comunicação, nem os oficiais, os militares que estavam lá fazendo o curso, ou as outras autoridades, até autoridades judiciárias e delegados, ninguém se sentiu humilhado nem diminuído. Todo mundo cumpriu aquilo com a cabeça erguida, com muito orgulho de estar obedecendo aquelas normas. tudo uma questão, Cris, de você saber quem é que está na liderança, a instituição, a pessoa ou as pessoas, e você dizer, para essas pessoas aí, eu tenho orgulho de fazer, de servir, de obedecer. Porque se você também não gosta ou não respeita, você pode gostar e não respeitar, pode respeitar e odiar. Mas quando você tem essas duas coisas, aí é o ideal. Maquiavel já dizia isso, que o ideal é que o príncipe não seja odiado. Mas que as pessoas, se apenas gostarem dele, não vão defendê-lo. Então as pessoas precisam temê-lo. Mas tem que gostar, não podem odiar. O bom líder, ele não é um indisciplinado, ele não é um revoltoso. Nós tivemos um exercício na década de 70 em que um colega era um curso de formação de instrutores. E como década de 70 era a década anárquica, hippie, então nós tínhamos que treinar as pessoas para ter liderança, porque ninguém queria obedecer e ninguém queria mandar. Então nós fizemos, tínhamos um exercício que era assim. Você vira o seu colega ao seu lado e dê uma ordem. E o colega obedece, cumpre e depois tem a obrigação de dar uma ordem ao outro e assim sucessivamente. É o exercício. E assim foi. Cada um dava uma ordem e dizia, fulano, pega ele um copo de água para mim. E a pessoa ia trazer o copo de água. Era o exercício. Muito bem. Agora, esse que obedeceu dava uma ordem ao outro. Pega lá uma vassoura e varra aquele cantinho ali. Qualquer coisa. Cada um inventava uma coisa. Era um exercício só. Aí chegamos numa instrutora que dá, uma pessoa, um ser, que dava aulas na ACM aqui em São Paulo. e eu posso até citar o nome porque isso foi há tanto tempo que essa pessoa já nem deve estar viva mais. Chamava-se Clara. Aí o colega disse, Clarinha, o caso dela era a vassoura. Clarinha, pegue a vassoura e varra aquele canto. E ela disse, você não pode me dar uma ordem. Aí parou todo mundo e disse, Clara, você não entendeu o exercício. Explicamos tudo outra vez. Mas ela, não, não, não vou obedecer que negócio é quem ele pensa que é para me dar ordem. Você imagina, essa pessoa dava aulas de yoga. Naquela época, década de 70, nós estávamos trazendo as pessoas para uma união nacional. Vinha gente de todo lado. Ufa, tá bom, Clarinha. Então, tá, você não precisa obedecer. Agora, dê ordem ao seu colega. Não, quem sou eu para dar ordem? Eu não sou ninguém para dar ordem aos outros. Ela era o arquétipo da anarquista. Ela não obedecia, mas ela também se recusava a mandar. O bom líder realmente é aquele que ele obedece com satisfação, obedece com orgulho, faz o melhor que pode, e na hora, no momento seguinte, no momento em que ele precisa mandar, ele também manda sem autoritarismo. Mas, é preciso que tenha pulso, é preciso que as pessoas que estão servindo saibam que tem que fazer. Não é para discutir, é para fazer. Você imagine se, numa situação de combate, os soldados fossem discutir com o sargento. agora todo mundo ali destruir a casa mata e os soldados, peraí, ô sargento, peraí um pouquinho. Os caras estão atirando contra nós. Você quer que eu vá lá me expor, tomar um tiraço na cabeça? Imagine que exército seria esse, Os caras perderiam a guerra logo no início. E eu me lembro de um exemplo da liderança perfeita, bem feita. Você já está pensando na Tia Lúcia, não é? Não, mas eu não vou falar na Tia Lúcia. Eu vou falar no nosso imperador Dom Pedro I. Um dia, ele estava lá no Rio de Janeiro, ali no Paço Imperial, e a população veio homenageá-lo, ovacionou e ele tinha pela mão o filhinho que viria a ser o Dom Pedro II. E o menino, vendo toda aquela multidão louvando o seu papai, que era o imperador, ele disse, papai, um dia eu reinarei sobre eles? E o pai disse, não, meu filho, mas um dia você terá a honra de servi-los. Você imagine um imperador dizer isso ao seu filho que viria a ser por sua vez o rei e imperador. E realmente o Dom Pedro II foi considerado o melhor monarca da sua época, do mundo inteiro. Muito querido pelo povo, inclusive, se tiver aí um... Alguém tem um ser forte das últimas edições, tem ali uma placa em Paris dizendo exatamente isso do nosso imperador, do Dom Pedro II, aquele que era o menininho quando recebeu essa lição. Você sabe que nós falamos rei e imperador e não sabemos muito a diferença. É sua alteza real... Não, sua alteza imperial e real. S-A-I-R. S.A.I.R. Sua alteza sai de A.R. Na medida do possível, eu quero manter a Jaya fora da sala, porque senão... Agora, nós temos duas, se ela entra, a pequenininha também vai querer entrar. Chato, não é? Quando a gente é filho único e vem mais um. Eu sei, eu me lembro. Eu era filho único e aí nasceu minha irmãzinha. Bom, então, nesta edição, que é a 43ª, está na página 553. eu fotografei eu fotografei uma placa de mármore que está colocada na porta na porta do hotel. Deixa eu conferir o nome do hotel. Hotel Bedford. Disset Riedelarcad. Eu tive uma reunião lá de Rotary e aí eles me disseram, você veio à nossa reunião neste hotel, porque o seu imperador morou aqui? E eu disse, não, não sabia. Então, tem uma placa lá fora. Aí eu fui lá, conferi e fotografei. E na placa ainda vi duas, porque vi uma outra em cima, que é do Vila Lobos, que também morou lá, no mesmo hotel. Mas nesta placa, a placa, a nossa é de bronze, do nosso imperador é de bronze, a placa de mármore é do Vila Lobos. E na placa de bronze está escrito assim, dans cette maison a vécu ces derniers jours l'empereur de Brésil, Dom Pedro II, grand patriote, protéteur des sciences et des arts, ami de son peuple. Não precisa traduzir, não é? Está tão claro? Mas vou traduzir, então. Nesta casa viveu seus últimos dias o imperador do Brasil, Dom Pedro II, grande patriota, protetor das ciências e das artes, amigo do seu povo. Você vê, quando você escuta a gravação entre dois comandantes de navios, dois almirantes, um falando com o outro, cada um, em cada frase, um trata o outro de Sá. Mesmo, eles são do mesmo nível, não é? Mas é um tratamento que é, veja bem, não diminui a pessoa que está tratando, porque, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas ficam um pouco diminuídas de chamar o outro de senhor ou alguma coisa assim. E, na verdade, é uma questão só de autoestima. Se você tem bastante autoestima, uma autoestima num nível bom, você não se humilha por obedecer, por cumprir normas, por fazer púdia, dentro ou fora da filosofia, de uma maneira formal ou informal, e todas essas coisas. a gente